Fala Soberanos, sejam todos bem-vindos ao canal, estou de volta com mais um vídeo. O São Paulo tem uma das partidas mais importantes do ano, vai enfrentar o atleta goianiense fora de casa em Goiânia, pela Sul-Americana. A partida vai acontecer nesta quinta-feira, às 9h30 da noite. Vou trazer escalação, transmissão, vou trazer todos os detalhes da partida. Então, se você for novo no canal, se inscreve, ative as notificações, deixa o like, compartilha para todo mundo e se inscreva no canal, se não for inscrito também, beleza? E também, deixa seu comentário aí embaixo, que é muito importante. Eu sou o Carlos Barbosa, bora para o vídeo. Para você que só entrou neste vídeo para saber onde vai passar o jogo, o jogo vai ser transmitido de forma exclusiva pela Comembol TV. Então, você vai ter que assistir pela Comembol, com imagens, ou se não, colocar no Google foot barra max, é tiro barra, também vai passar o jogo. Também tem uma rapaziada que faz transmissões aí no Facebook, tem meu Facebook aí na descrição, certamente por lá vai aparecer o link também. Ou você colocar aí no Google, ou colocar no YouTube, melhor dizendo. Então, coloca Atlético de Goiás versus São Paulo, que vai aparecer também transmissões, beleza? Então, seguindo o vídeo, o São Paulo realizou na manhã desta quarta-feira, o último treino antes da partida de ida da semifinal da Copa Sul-Americana contra o Atlético de Goiás. As duas equipes se enfrentam nesta quinta-feira, como eu disse, no começo do vídeo, às nove e meia da noite, no Serra Dourada. O técnico Rogério Senna terá os reforços do zagueiro Ferrarese e do atacante Bustos, que não jogou ainda, o Rogério Senna nem colocou o cara para jogar. Eles foram inscritos para essa fase do torneio e vão ajudar o São Paulo. Lembrando que o técnico do Atlético Uniense, o ex-técnico, o Jorginho, foi demitido e eles contrataram o Eduardo Batista. Eu acho que foi um grande erro, eu acho que aí eles assinaram que vão ser eliminados pelo São Paulo, porque em vez de manter o trabalho, já mandou o cara que levou eles para a semifinal da Sul-Americana embora, aí fica difícil para eles, né? Mas o São Paulo tem nada a ver, a gente tem nada a ver, o importante é o São Paulo passar. Então, o Ferrarese deve ser titular, é um zagueiro que é bem seguro. O venezuelano vem ocupando o lugar de Miranda nos últimos jogos, o veterano tem uma lesão no tornozeiro e não se recuperou a tempo da partida. O grande desfalque, o Miranda, um zagueiro que é um dos jogadores mais identificados com a torcida nesse atual elenco, junto ali com o Calério e o Luciano. Outro retorno provável é do volante Gabriel Neves, que treinou normalmente durante a semana, após se recuperar também de uma lesão no tornozeiro. No treino, o técnico Ordeiro Senna fez trabalhos técnicos de posse de bola e troca de passes, depois um coletivo, por fim os atletas treinaram cruzamentos e finalizações. Então, com isso, um provável São Paulo para o jogo de quinta-feira, tem Jandrei no gol, que eu acho que é um erro, tinha que colocar o Felipe Alves, mas está insistindo com o Jandrei que não está bem. Na zaga, Diego Costa, Ferrares e Léo. Na lateral direita, Igor Vinícius, que está bem. Na esquerda, Reinaldo. No meio de campo, de volante, Gabriel Neves. Aí vem o Nestor ali um pouco mais à frente. E o Igor Gomes, insistindo com o Igor Gomes, é impressionante. O Rogério só pode ser pai dele. E no ataque, Luciano e Caleri. Esse que é os dois jogadores que eu, principalmente a torcida, está depositando todas as esperanças. O Luciano e o Caleri resolvam lá na frente. Até isso, deixa o like, compartilha, se inscreva no canal. Forte abraço. E se torne membro do canal também, tem planos a partir de 1999. Você ajuda o canal bastante mesmo. E vamos, São Paulo! 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 Obrigado.